Fala, minha amiga, meu amigo. Fim de semana chegando. E hora de ler para vocês o meu artigo semanal, que saiu em 38 jornais, fazendo comentários nas entrelinhas. Eu sei que o grande assunto foi Alexandre de Moraes, Elon Musk, mas também não esqueçam da Venezuela, que Lula está no meio do caminho, desagradou os democratas, desagradou os esquerdistas lá do Caribe. E não tem saída. E é sobre isso o artigo de hoje que eu vou ler com comentários nas entrelinhas. Não esqueça de se inscrever. Vamos chegar juntos a 3 milhões, está chegando perto. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. Então, o título é Impasse de Lula. Para manter-se fiel aos objetivos do Foro de São Paulo, de apoio às forças esquerdistas da América Latina, Lula constrange o Itamaraty e o Brasil, ao não acompanhar a reação de 11 governos democratas do continente que rechaçam categoricamente a certificação pelo supremo venezuelano da vitória de Maduro, com proibição de mostrar as atas do Conselho Nacional Eleitoral. Proibição de forma inapelável. Eu estou explicando em outras palavras aqui. Num jogo em que Maduro perdeu, o juiz pegou a bola, decretou a vitória de Maduro, sem direito de mostrar o VAR dos gols. Perderam completamente. A vergonha. O mundo todo está vendo. O juiz pega a bola, não, não era esse o resultado combinado, acabou, ó, Maduro ganhou. Perdeu por 66 a 30, quase dois terços a um terço. Mas Maduro ganhou e não pode mostrar os gols que ele levou. É isso. A ONU, a União Europeia, a Organização dos Estados Americanos e 11 países americanos protestaram contra a fraude explícita. Mas o Brasil, não. Para Maduro, a posição de Lula ficou parecendo traição. E até para a Ortega, da Nicarágua. Segundo ele, Lula quer se converter em representante dos Yankees. Chamou Lula de bajulador dos Estados Unidos. Chegou a dizer que o passado de Lula não engana que ele foi enquadrado pela Lava Jato e foi condenado. O Ortega, Daniel Ortega, que era amigo de Lula, no tempo em que o TSE proibia de dizer isso. Agora não é mais. Já expulsou o embaixador brasileiro. O Brasil teve que mandar embora a embaixadora de Ortega, que agora já virou ministra lá na Nicarágua. Começou porque o Brasil tentou defender a Igreja Católica sendo expulsa de lá. Prejuízo para Lula, para todos. Além disso, o PT, que é o partido de Lula, Lula é o presidente honorário do PT, reconheceu imediatamente a vitória de Maduro, antecipando-se até a certificação do Supremo de Maduro. O PT quase um mês antes. Senão o Maduro ganhou, acabou. Aí Lula está contrariando o Maduro, Ortega, e o PT também, porque o Lula não repetiu o que a direção nacional do PT escancarou. No dia seguinte à eleição. Ou seja, Lula está no impasse. A Colômbia, onde estão 3 milhões de refugiados venezuelanos, e o Brasil, dizem que tem um milhão aqui, não sei, supostamente, os dois, Brasil e Colômbia, esperam convencer Maduro. Aí eu pergunto, convencer a quê? Convencer de quê? Convencer Maduro a sair do governo? Claro que não vão conseguir. É utópico isso. Ele já preparou tudo lá dentro e está pouco ligando para a Colômbia e para o Brasil. Agora, Lula, apressado, já disse que a eleição foi normal. Lembram? disse que a oposição insatisfeita é que recorra à justiça. Lembram? Que se faça outra eleição. Lembram? Eu até disse, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco eleições até que Maduro ganhe. Agora, Maduro não quer outra eleição, porque o Supremo já disse que ele ganhou essa. A oposição também não quer outra eleição, porque sabe que ganhou essa. só Lula. Aí, tentando se corrigir e não ficar tão mal assim, ele admitiu mais tarde que o regime de Maduro é muito desagradável e que é preciso mostrar as atas. Ele insistiu com o presidente colombiano Gustavo Petro, os dois, que é preciso mostrar as atas. Eles sabem que Maduro não vai mostrar. Isso eles estão fazendo só para o público. Não, eles estão exigindo mostrar as atas. Está proibido pelo Supremo venezuelano de mostrar as atas. O vencedor Edmundo Gonçalves, que teria que se apresentar ao Ministério Público essa semana, claro que não foi. Senão vai ser preso. Eles estão dizendo que é para se apresentar para explicar por que a página da oposição está mostrando os resultados. a página da oposição pegou 82% das urnas. O Ministério Público venezuelano considera isso uma usurpação de competência, alegando que só o Conselho Eleitoral é que tem competência para mostrar o resultado, ninguém mais. Eles pensam que são os donos da eleição. Tem gente que pensa que o dono da eleição é o dono da eleição é o povo que elege. Não tem ninguém que seja dono de uma eleição. o dono é o povo, o patrão ou não é a democracia se o poder não é mais nada do povo. Então, o Conselho Eleitoral, só ele que pode mostrar, só que ele não mostra, porque se mostrar, vão ver que Maduro perdeu. agora eu vou falar para vocês sobre a relação de Lula com a Venezuela. Lula e Fidel fundaram o Foro de São Paulo em 1990, no âmbito do PT. Ainda faltavam dois anos para o tenente-coronel paraquidista Hugo Chávez tentar o poder por um golpe de Estado. Ele deu golpe de Estado em fevereiro de 1992. Aí foi preso, foi condenado e preso. Depois saiu, ele é muito popular, e aí em fevereiro de 1999 ele foi eleito presidente. Em 2003, eu perguntei ao então ministro José Dirceu como lidar com Chávez, que já era conhecido por bravatas. Eu perguntei porque em dezembro de 2002, Lula ainda é presidente eleito, foi à Casa Branca e ouviu do presidente Bush dizer, olha, eu vou invadir o Iraque, não se meta, eu não vou me meter na Venezuela, mas eu gostaria que você cuidasse de Chávez. Aí eu perguntei para José Dirceu como é que está cuidando, como é que é cuidar de Chávez. E ele me respondeu, eu não lembro bem as palavras, que seria como lidar com uma pessoa desequilibrada. Pois bem, em 2008, Chávez criou com o Lula a Unasul, foi em Brasília. Era mais ou menos para executar uma união das repúblicas sul-americanas que ia fazer os princípios, praticar os princípios do Foro de São Paulo. Aí, Chávez criou a Unasul, o Unasul, Bolsonaro havia retirado o Brasil do Unasul, havia reconhecido o Guaidó, o Guaidó mandou uma embaixadora para cá, rompeu com com o Maduro e eleito Lula no terceiro mandato. Ele pôs de novo o Brasil na Unasul, disse que é preciso reconstruir a Unasul, expulsou a embaixadora de Guaidó e recebeu o embaixador do Maduro. Bom, aí, no início do terceiro mandato de Lula, ele reuniu presidentes aqui, na Unasul, inclusive Boric, do Chile, estava lá, e tentou vender Maduro. Boric ficou muito irritado, embora de esquerda, dizendo que não podia engolir um ditador. E agora, o Boric é um dos 11 que está denunciando a fraude eleitoral na Venezuela. Último parágrafo. É uma situação que parece impossível de ser solucionada. Lula foi longe demais como marqueteiro de Maduro e agora está diante de um impasse. Agora, para nós, brasileiros, é uma oportunidade para refletir sobre apurações eleitorais. lembram de quando Maduro ironizou o nosso sistema eleitoral dizendo que no Brasil nenhum boletim, um único boletim consegue ser auditado. Irritou muito a justiça eleitoral brasileira, mas agora ele está pagando por isso, ele está sendo vítima da sua possibilidade de a eleição, a contagem de votos ser auditada. Ele está sendo vítima disso, não deu para fraudar. Ele não pode mostrar as atas porque revelam que ele perdeu. A auditoria em tempo real pela leitura do QR Code permitiu que a oposição e o Centro Carter, que foi convidado pelo acordo de Barbados, que preparou a eleição, acessaram o resultado, pelo menos até 82%. o Supremo proibiu mostrar, mas agora já é tarde, todo mundo já viu, o mundo inteiro já viu. Aqui no Brasil, só para lembrar, a gente busca segurança de apuração depois que o Brizola denunciou lá o Proconsulte no Rio e conseguiu se eleger porque ele botou a boca no mundo. Parece que estava se encaminhando para uma fraude. Isso fez com que o PDT passasse a lutar pelo comprovante do voto. Houve um primeiro projeto que foi aprovado, Roberto Requião e Brizola Neto, foi sancionado por Fernando Henrique, derrubado pelo Supremo. Segundo projeto, Flávio Dino com Brizola Neto, aprovado, sancionado por Lula, derrubado pelo Supremo. Um terceiro, de Bolsonaro, aprovado, vetado por Dilma, o veto derrubado por 71% dos congressistas. Mas o Supremo derrubou também. Então, tudo isso para lembrar num ano em que as eleições estão próximas. Será dentro de um pouquinho mais de dois meses a eleição para prefeito e para vereadores. de Lisboa, Alexandre Garcia. E para ver elas de Lisboa. E para ver elas de Lisboa, o Supremo de Lisboa. Obrigado.